A natureza resolveu... Beckham, lançamento por entre a defesa. Erro, gol na área, pênalti marcado. Agora é bola na calça, está marcado. O é bom? Enquímico, em feria a diaria de Cyrus. Fai? 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 Vai ser que 30metros, é que o tipo de... Si? O tipo de... O tipo... Como estamos falando? Es que... When you left, they got harder My bed got colder and my room got darker I'm still in love, I know, so are you While I pray for the rain when our skies were blue I'm still in love, I know, so are you Let's talk tonight and we can talk it through I see that I got the best suicide I realize it's not alright I'll find my way to light a rising I'll be the best Recebe Ronaldinho There is someone there in front Recebe Nesse Nesse I'll be the best I'll be the best Obrigado.